E aí, pessoal, beleza? Lá na geometria plana, nós aprendemos que por dois pontos passa uma única reta. Isso quando esses dois pontos são distintos. No entanto, não podemos afirmar que por três pontos passa uma única reta. Isso porque, pessoal, três pontos podem ser colineares ou não. E isso, com a ajuda da álgebra, vamos aprender a calcular nessa aula, tá ok? Nessa aula, vamos falar sobre a condição de alinhamento de três pontos, tá ok? Então, vem comigo. Bom, pessoal, então como é que a gente sabe se três pontos são ou não colineares? Lembrando que os pontos são colineares quando eles fazem parte de uma mesma reta, tá ok? E qual seria a condição para esses três pontos serem colineares? Pessoal, olha só, se a gente tentar mostrar através do plano cartesiano, como você está vendo aí, a gente pode mostrar como chegar a esse algoritmo. Então, eu estou mostrando aqui a parte final dessa demonstração, tá ok? Então, a gente vai chegar nesse algoritmo, onde podemos ver uma operação envolvendo as coordenadas desses três pontos. Olha só, pessoal, quando essa expressão é igual a zero, a gente tem aqui a condição para que esses três pontos sejam colineares. Então, quando toda essa expressão aí é igual a zero, podemos afirmar que esses três pontos são colineares, tá ok, pessoal? Só que observe que é meio complicado a gente decorar toda essa expressão, não é isso? É por isso que a gente utiliza um processo mnemônico. Quando eu falo mnemônico, estou falando de um conjunto de técnicas, tá ok? Utilizadas para auxiliar a nossa memorização. Então, olha só, a gente utiliza muito isso quando calculamos o determinante de uma matriz, por exemplo. Existem algumas técnicas para a gente memorizar o cálculo do determinante. E a gente vai utilizar essa técnica nessa aula aqui também. Na verdade, a gente vai utilizar duas técnicas, tá ok? E o primeiro processo, pessoal, a gente vai montar aqui uma matriz. Então, eu vou montar aqui uma matriz junto com vocês. E nessa matriz, a gente vai ter aqui uma matriz de ordem 3, tá ok? Onde na primeira linha, a gente vai colocar as coordenadas do primeiro ponto seguido aqui do número 1. E na segunda linha, a coordenada do segundo ponto seguido aqui também de 1. E na terceira linha, a coordenada do terceiro ponto seguido de 1. Então, na primeira linha, a gente vai ter aqui a coordenada do primeiro ponto, ou seja, a sua abscissa e a sua ordenada seguido de 1. Também vamos ter aqui a coordenada do segundo ponto. Então, a sua abscissa e a sua ordenada seguido de 1. E também a coordenada do terceiro ponto. Então, a gente vai ter aqui a abscissa e a sua ordenada também seguido de 1. Pessoal, então a gente vai calcular o determinante dessa matriz. Você pode fazer o teste aí, então o determinante dessa matriz, lembrando, uma das técnicas é repetir aqui a primeira coluna. Então, nós vamos repetir xB, xA e xC nessa ordem. Então, vamos ter aqui xA, xB e xC, tá ok? Seguindo essa ordem. Vamos repetir aqui também a segunda coluna. Então, yA, yB e yC. Então, a gente vai fazer umas multiplicações aqui nas diagonais, como você já sabe, e você vai encontrar o mesmo algoritmo que eu mostrei para vocês aqui no início da aula, que seria isso que você está vendo aí. E o segundo processo, que eu acho bem interessante também, pessoal, a gente pode até descer um pouco mais aqui. E nesse segundo processo, a gente também vai montar uma matriz, tá ok? Então, a gente tem aqui a abscissa do primeiro ponto e a sua ordenada. Na segunda linha, a gente vai ter a coordenada do segundo ponto, tá ok? Na terceira linha, a gente vai repetir a coordenada do terceiro ponto. E no final, a gente vai ter que repetir a coordenada do ponto que está mais acima. Eu falo mais acima porque a gente não precisa sempre seguir essa ordem, tá ok? Mas a coordenada que a gente iniciar aqui, vamos ter que finalizar na matriz, tá ok, pessoal? Então, a matriz é com quatro linhas e duas colunas, tá ok? E para a gente encontrar aquelas expressões, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar aqui na diagonal, nesse sentido aqui. Então, vamos multiplicar o xA com o yB, o xB com o yC e o xC com o yA, tá ok? E essas expressões, a gente vai ter aqui um produto, tá ok? Onde vamos ter aqui xA multiplicado por yB, vamos ter aqui xB multiplicado por yC, não é isso? Então, vamos melhorar um pouco aqui, yC e aqui a gente vai ter xC multiplicado por yA. E no final, a gente vai somar esses resultados aqui, tá pessoal? Então, lembrando que isso aqui são números, a gente vai trazer exemplos aqui para ficar bem fácil esse entendimento. Só que a gente precisa multiplicar também nesse sentido, olha só. Então, a gente vai ter aqui xB multiplicado por yA, então aqui a gente tem um outro produto. Vamos ter aqui também xC multiplicado por yB e vamos ter aqui também yC multiplicado por xA, né? Então, vai ter aqui xA multiplicado por yC. Observando o seguinte detalhe, todos esses valores aqui, todos esses produtos, no final a gente vai inverter o resultado da operação. Se for positivo, vai ficar negativo. A gente vai inverter o sinal dessas operações, tá ok? E no final, vamos somar todas essas expressões, pessoal. Observe que o algoritmo inicial é exatamente a soma de todos esses produtos aqui, como você está vendo aí. Então, o xA multiplicado por yB, xB com yC, xC com yA, você consegue enxergar ali, né? Eles com os sinais positivos, enquanto que esses produtos estão também no algoritmo com os respectivos sinais aqui. Então, você consegue observar que essa expressão aqui, que esse processo dá certo. Não é isso? Vamos fazer aqui um exercício para ficar bem claro o que a gente acabou de falar nessa parte da aula. Vamos lá. E o nosso primeiro problema, ele pede para verificar se os pontos A, B e C estão alinhados, ou seja, se eles fazem parte de uma mesma reta. Pessoal, para a gente saber se esses três pontos estão alinhados, podemos utilizar duas técnicas que já aprendemos. E eu vou recorrer à segunda técnica, que a gente viu anteriormente. Olha só, vamos dispor aqui as coordenadas desses pontos, tá ok? No primeiro ponto, a título de organização, eu vou utilizar aqui o ponto A. Então, vamos ter aqui menos 1 e 1, é a coordenada do ponto A. Na segunda linha, vamos ter a coordenada do ponto P, 2 e menos 2. E na terceira linha, vamos ter a coordenada do ponto C. Lembrando que na última linha, pois essa matriz tem quatro linhas, tá ok? Na última linha, a gente vai repetir a coordenada do primeiro ponto, a coordenada que está na primeira linha. Então, vamos ter aqui menos 1 e 1. Beleza, então o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal, é fazer aquela multiplicação, né? Como aprendemos anteriormente. Então, vamos ter aqui menos 1 multiplicado por menos 2, 2 multiplicado por 4 e 3 multiplicado por 1. O resultado do produto aqui vai ser 2. Lembrando que nesse sentido, a gente não inverte o sinal da operação. 2 vezes 4 é 8 e 3 vezes 1 é igual a 3. Bom, vamos fazer agora aqui a multiplicação no outro sentido. Então, a gente tem aqui 1 multiplicado por 2, certo? Menos 2 multiplicado por 3 e 4 multiplicado por menos 1. Então, aqui 2 vezes 1 é 2, só que vamos ter como resultado final aqui menos 2. Lembrando que nesse sentido, a gente inverte o sinal. Menos 2 multiplicado por 3 é menos 6. Então, a gente vai ter no final aqui mais 6 e 4 vezes menos 1 é menos 4. Ou seja, o resultado final vai ser igual a 4. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é somar todos esses valores. Se o resultado for 0, então os 3 pontos estão alinhados, né? Eles são colineares. Se o resultado der um número diferente de 0, então esses 3 pontos não são colineares, tá ok? Então, olha só. Menos 2 com 6 é 4. 4 mais 4 é 8. 8 mais 3 é igual a 11. 11 mais 8 é igual a 19, não é isso? E 19 mais 2 é igual a 21. Então, observe que o resultado final, o resultado dessa operação aqui é o 21. E 21 é um número diferente de 0, não é isso, pessoal? Como ele é diferente de 0, então a gente pode afirmar que A, B e C não são colineares, tá ok? Vamos agora para o nosso segundo problema. E o nosso segundo problema diz o seguinte, pessoal. Para que os pontos do plano cartesiano de coordenadas 1 e 1, A e 2, I e 2 e B estejam sobre uma mesma reta, é necessário e suficiente que... Então, aqui são dadas algumas expressões. Olha só. A gente não precisa se preocupar inicialmente com essas expressões. Mas sim, a única coisa que a gente sabe aqui no momento é que esses pontos aqui, esses 3 pontos, são colineares. Eles fazem parte de uma mesma reta. E a condição para que isso seja verdade, ou seja, para que esses 3 pontos estejam em uma mesma reta, é que toda aquela expressão que a gente viu inicialmente, aquele algoritmo, certo, pessoal? Seja igual a 0. E a gente consegue encontrar aquele algoritmo. Vamos lá. Vamos montá-lo para a gente encontrar a referida expressão. Então, aqui na primeira linha, vamos colocar a coordenada do primeiro ponto. Na segunda linha, a coordenada do segundo ponto. Na terceira linha, a coordenada do terceiro ponto. E no final, a gente vai ter aqui a coordenada do primeiro ponto que a gente colocou inicialmente. Então, vamos ter aqui 1 e 1, certo? Então, olha só. Vamos lá. Vamos encontrar, primeiramente, nesse sentido, os produtos que estão nesse sentido aqui. Vamos lá. 1 vezes 2 é igual a 2. A vezes B é igual a AB, certo? Ou A vezes B. 2 vezes 1 é igual a 2. Show de bola. Vamos, agora, calcular o valor nesse sentido, os produtos nesse sentido que estamos vendo aqui. Olha só. Então, a gente tem, pessoal, A vezes 1, que é igual a A, mas a gente inverte o valor do produto, certo? Então, vai ficar menos A. 2 vezes 2 é 4. Então, vamos ter menos 4. B vezes 1 é igual a menos B. É igual a B, mas o resultado final a gente altera. Então, vamos somar tudo isso aqui. E tudo isso aqui tem que ser igual a zero para que esses pontos sejam colineares, não é isso? Então, vamos repetir o resultado aqui. Olha só. Vamos ter aqui menos A somado ali com menos 4, ou seja, vai ficar menos 4, certo? Menos A menos 4 vai ficar menos A menos 4. Então, aqui somado aqui com 2 e com AB e 2. Esse resultado tem que ser igual a zero para que esses três pontos sejam colineares. Organizando isso aqui, pessoal, podemos somar aqui os números. Então, vamos ter aqui menos 4 com 2 é menos 2. E menos 2 com 2 é igual a zero, certo? Então, sobrou aqui menos A menos B e A vezes B. Tudo isso é igual a zero. Olha só. Observe que o resultado das expressões sempre vai ter no primeiro membro o A vezes B e no segundo membro uma operação envolvendo A e B. Então, o que vamos fazer? Vamos isolar aqui o AB no primeiro membro. Então, vamos ter aqui A vezes B. Vai ser igual e tudo aquilo que não é o produto AB, vamos passar para o segundo membro. Então, a gente vai ter aqui A mais B, não é isso? Quando a gente passa para o segundo membro, trocamos os sinais de A e B. Então, olha só. O resultado final aqui vai ser A vezes B é igual a A mais B. Então, esse resultado estaria na letra, na alternativa B, tá ok, pessoal? Olha só que maravilha, né? Então, apenas sabendo aqui a condição para que três pontos sejam colineares, a gente consegue encontrar a expressão tranquilamente, não é isso? Então, vamos agora para a nossa terceira questão. E o nosso terceiro problema é bem mais elaborado, né? E ele diz o seguinte, determinar o ponto P, então ali é dada a coordenada do ponto B, onde temos como abcissa A e ordenada B. E esse ponto, ele é colinear simultaneamente com A e B e com C e D. Olha só, pessoal. A gente tem um ponto que ele está alinhado aos pontos A e B e ele também está alinhado a outros dois pontos, que seria o C e D. Então, a gente vai ter algo parecido com isso aqui. A gente vai ter a primeira reta, certo? Onde temos os pontos A e o ponto B e a gente vai ter uma segunda reta que é formada pelos pontos C e D. Então, olha só, para que esse ponto P seja colinear simultaneamente a A e B e a C e D, então observe que essas duas retas se cruzam em algum ponto, certo, pessoal? Então, elas têm aqui um ponto em comum, que seria o ponto P, não é isso? Então, nessa reta aqui, a gente vai ter o ponto C e o ponto D. É isso que o problema está nos dizendo, pessoal. Então, a gente vai ter uma situação parecida com isso aqui, tá ok? Então, como é que a gente faz para encontrar a coordenada do ponto P? O ponto A, o ponto B, o C e o D, a gente já tem as coordenadas. Bom, você deve concordar comigo que A, B e P fazem parte de uma mesma reta, certo? Então, a gente pode montar aqui uma expressão, a gente vai ter que encontrar aquele algoritmo envolvendo esses três pontos. Então, na primeira linha a gente vai ter, né? Então, a gente está envolvendo aqui o ponto A, B e P, tá ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 1 e menos 2. Vamos ter aqui também 2 e 1 e a coordenada do ponto P, que é A e B. Vamos repetir aqui na quarta linha, vamos repetir o que está na primeira. Então, vamos ter aqui menos 1 e menos 2. A gente está encontrando aqui, tá ok? Aquele algoritmo, pois esse algoritmo aqui, ele vai nos mostrar, ele nos diz que os três pontos estão alinhados. Então, a gente está tentando encontrar aqui uma equação para essa reta inicial aqui, tá ok? Então, olha só, o que a gente vai ter aqui? Menos 2 multiplicado por 2, então, é o primeiro produto. 1 multiplicado por A e B multiplicado por menos 1, não é isso? Então, vamos ter aqui também 2, ou melhor dizendo, menos 1 multiplicado por 1. Então, nesse sentido agora, 2 multiplicado por B e A multiplicado por menos 2. Lembrando que você pode utilizar também, pode tentar encontrar o determinante de uma matriz é de ordem 3, tá ok? Como a gente viu no início da aula. Eu estou apenas utilizando o método que acredito ser mais rápido. Então, olha só, menos 1 multiplicado por 1 é igual a menos 1. 2 multiplicado por B é igual a 2B. A multiplicado por menos 2 é igual a menos 2A, não é isso? E a gente tem aqui menos 2 multiplicado por 2 é igual a 4, não é isso, pessoal? Positivo, porque a gente vai inverter o resultado final do produto. Então, vamos ter aqui 4A multiplicado por 1 é igual a A, então, vai ficar aqui com menos A. E menos 1 multiplicado por B vai ser menos B, então, o resultado final vai ser igual a B. Somando todos esses resultados, você deve concordar comigo que tudo isso aqui deve ser igual a zero. Então, a gente vai ter aqui 4 menos A mais B, somados aqui com menos 2, então, tudo isso somado com menos 2A mais 2B menos 1 tem que ser igual a zero. Olha só, pessoal, o que a gente está tentando montar aqui é um sistema, tá ok? Onde a gente vai ter uma equação, que é essa que a gente está encontrando aqui, e vamos fazer o mesmo processo envolvendo os pontos C, D e P, tá ok? Então, o que a gente tem aqui, se a gente organizar, a gente vai ficar com menos 3A, então, a gente tem aqui menos 3A mais 3B, não é isso? Mais 3B e 4 menos 1 é igual a 3, então, aqui mais 3 é igual a zero. Beleza, então, a gente tem aqui a primeira equação. Vamos guardá-la aqui, ok? Pois a gente precisa fazer esse mesmo processo com essa reta aqui que está na cor amarela. Então, vamos fazer um pouco mais aqui abaixo. Olha só, então, a gente tem aqui, envolvendo esses três pontos, a gente vai ter o ponto C, D e P agora, tá ok? Então, vamos ter aqui menos 2 e 1, que é a coordenada do ponto C. Vamos utilizar aqui a coordenada do ponto D também, então, 1 e menos 4. A coordenada do ponto P, que é o terceiro ponto, A e B. E vamos repetir na última linha a coordenada do ponto que está na primeira linha, então, menos 2 e 1, tá ok? Então, beleza, fazendo a mesma operação que a gente fez aqui, vamos ter o seguinte, então, nesse sentido aqui, vamos ter 1 multiplicado por 1, menos 4 multiplicado por A e B multiplicado por menos 2. Não é isso, pessoal? Podemos já colocar o resultado tudo aqui, então, 1 vezes 1 é 1, mas vamos inverter o sinal, então, menos 1. menos 4 vezes A é igual a menos 4A, vamos inverter o sinal, 4A. E aqui, menos 2 vezes B é igual a menos 2B. Invertendo o sinal, vamos ficar com mais 2B, não é isso? Beleza, vamos também aqui fazer no outro sentido, então, menos 2 multiplicado por menos 4, vamos ter 1 multiplicado por B e A multiplicado por 1. Show do bola? Então, aqui, menos 2 vezes menos 4 é igual a 8 positivo. O resultado aqui do sinal não vai alterar, ok, pessoal? Então, aqui a gente tem mais 8. 1 vezes B é igual a B positivo. Então, somando aqui, vamos ficar com mais B. E aqui, A vezes 1 é igual a A, mais A, não é isso? Então, 1 vezes A é igual a A. Show do bola? Esse resultado aqui vai ser igual a zero. Podemos organizar da mesma maneira que a gente fez aqui, olha só. A, 4A com A vai ser igual a 5A, não é isso, pessoal? Então, 5A, 2B somado aqui com 1B, vai ficar com, vamos ficar com 3B, não é isso? E, finalizando aqui, 8 menos 1 é igual a 7. Então, mais 7 igual a zero. Pessoal, o que a gente vai ter que fazer aqui é montar um sistema envolvendo essas duas equações. Podemos descer um pouco mais aqui, onde a gente vai montar, vamos resolver esse sistema, olha só. Então, organizando, a gente pode passar essa constante para o segundo membro. Então, a gente vai ter aqui menos 3A mais 3B igual a menos 3, não é isso? Poderíamos aqui dividir tudo por 3 também, para ficar mais simples a nossa conta. E, aqui embaixo, a gente vai ter 5A mais 3B igual a menos 7. Então, vamos passar o 7 para o segundo membro. Pessoal, dividindo aqui tudo por 3 na primeira equação, a gente vai ficar com o seguinte, A, ou menos A, mais B. Então, a gente está dividindo aqui, podemos até sinalizar aqui. Então, estamos dividindo tudo por 3, pois todos os coeficientes são divisíveis por 3, não é isso? Então, a gente vai ter menos A mais B é igual a 3, ou melhor dizendo, é igual a menos 1, não é isso, pessoal? Então, menos 1. Enquanto que a gente aqui na segunda equação vai ficar com 5A mais 3B igual a menos 7. Olha só, que maravilha! Então, a gente perceba que, com isso, a gente está tentando encontrar o A e B, que formam a coordenada do ponto P. O A é a abscissa e o B é a ordenada. Olha só, pessoal, como é que a gente vai para resolver esse sistema, né? Existem alguns métodos. Eu vou utilizar aqui o método onde a gente soma a primeira equação com a segunda equação. Só que a gente, para eliminar algum termo desse aqui, a gente precisa ter fatores comuns, tá ok? E com sinais contrários. Então, eu vou multiplicar aqui por 5. Se eu multiplicar isso aqui por 5, a primeira equação por 5, a gente vai ter aqui menos 5A, que somado com 5A vai ser igual a zero na soma. Então, multiplicando apenas a primeira equação por 5, vamos ficar com menos 5A mais 5B é igual a menos 5. Perceba que na segunda equação a gente não fez nada, certo? Eu apenas fiz essa operação para eliminarmos o 5A com menos 5A. Então, aqui a gente vai ter como resultado menos 7. Então, olha só, somando a primeira com a segunda equação, a gente pode eliminar esses dois termos. Então, 5B somado aqui com 3B vai ser igual a 8B. E aqui a gente vai ter como resultado menos 12, não é isso? Ou seja, B vai ser igual a menos 12 dividido por 8. E menos 12 dividido por 8, pessoal, a gente pode simplificar por 4, né? O 12 dividido por 4 é igual a 3 e o 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, aqui a gente tem já a ordenada do ponto P. Então, olha só, o ponto P é formado pela coordenada AB, não é isso? Então, com isso, a gente já conseguiu o valor da ordenada, o B, que seria menos 3 meios. Para a gente conseguir, para a gente encontrar o valor da abcissa, que é o A, podemos utilizar qualquer uma dessa equação e substituir o valor de B. Vamos utilizar essa equação aqui que está mais simples. Olha só, vamos ter menos A mais B. Olha só, quem é B? B é menos 3 meios, não é isso? Tudo isso vai ser igual a menos 1. Bom, pessoal, esse 2 vai ser o MMC dessa equação. Então, olha só, vamos passar o 2 aqui, uma linha, certo? 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes de menos A é igual a menos 2A. Mais com menos é menos, 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes 3 é igual a 3. Então, vamos ter aqui menos 3. Tudo isso vai ser igual a 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes de menos 1 é igual a menos 2. Podemos cancelar o 2 aqui, vamos explicar o seguinte, menos 2A vai ser igual a menos 2 mais 3, não é isso? Ou seja, A vai ser igual a 1 dividido por 2. Lembrando que isso aqui é negativo, pois o 2 vai passar dividindo aqui, tá ok? O menos 2 no caso, né? Então, A vai ser igual a menos 1 meio. Olha só, que beleza, né, pessoal? Então, a gente já tem aqui a coordenada do ponto P. Bom, a abcissa é menos 1 meio e a ordenada vai ser igual a menos 3 meios, não é isso? Observe, foi um problema um pouco mais trabalhoso, mas foi necessário a gente bater tópico por tópico para entendermos bem toda a resolução da questão, tá ok, pessoal? Vamos agora para a nossa última questão. Olha aí, pessoal, nossa quarta e última questão, né? Ela diz o seguinte, se A tem como coordenada 0 e A, B tem como coordenada A e menos 4 e C tem como coordenada 1 e 2, para que valores de A existe o triângulo ABC? Pessoal, olha só, ele está perguntando aqui para a gente qual o valor que A pode assumir para que esses três pontos aqui formem um triângulo. Para a gente resolver essa questão aqui, o mais interessante é compreender que três pontos para formar um triângulo, eles não podem ser colineares, pessoal. Então, a condição para que esses três pontos aqui formem um triângulo é que todo aquele algoritmo que a gente já conhece tem que ser diferente de zero. E a gente consegue chegar naquele algoritmo, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos dispor essas coordenadas na matriz que a gente já conhece. Então, na primeira linha, vamos ter a coordenada do primeiro ponto, que é 0 e A. Na segunda linha, a coordenada do segundo ponto, que é A e menos 4. E na coordenada do terceiro ponto aqui, certo? Na terceira linha, vamos ter a coordenada do terceiro ponto, que é 1 e 2. Repetindo aqui, na quarta linha, a coordenada do primeiro ponto, chegamos aqui à nossa matriz, que vai nos ajudar a encontrar o algoritmo que nos mostra ou que nos dá a condição para que três pontos estejam alinhados. Então, a gente vai ter aqui 0 multiplicado por 4 primeiro, A multiplicado por 2 e 1 multiplicado por A. Isso aqui é o primeiro produto, não é isso, pessoal? Então, olha só, 0 multiplicado por menos 4 é 0, A multiplicado por 2 é igual a 2A e 1 multiplicado por A é igual a A. Beleza, nesse sentido, a gente já termina aqui, já temos os produtos finais. Então, lembrando que isso aqui é igual a 0, certo? Enquanto que no sentido contrário ali, A multiplicado por A vai ser o primeiro produto, menos 4 multiplicado por 1 vai ser o segundo e 2 multiplicado por 0 vai ser o terceiro. Então, a gente vai ter aqui 0, certo? Ou melhor dizendo, A vezes A é A ao quadrado. Então, estou escondido aqui, parece um 0, mas é um A. O menos 4 multiplicado por 1 é menos 4, lembrando que a gente tem que inverter o sinal. Então, menos 4 vai ter como resultado final mais 4 e 2 vezes 0 é igual a 0. Somando tudo isso aqui, a gente vai chegar naquele algoritmo. Então, a gente tem aqui, ó, menos A ao quadrado mais 4, o 0 pode desconsiderar, mais A aqui, certo, pessoal? Mais 2A tem que ser igual a 0. Ou melhor dizendo, esse resultado aqui tem que ser diferente de 0, para que esses três pontos formem um triângulo. Então, esse resultado aqui tem que ser diferente de 0. Organizando aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, menos A ao quadrado mais 3A mais 4 tem que ser diferente de 0. Então, olha só, quando a gente chega nessa desigualdade, a gente pode resolver essa primeira expressão como uma equação. Então, olha só, pessoal, a gente pode igualar essa primeira expressão a 0. Quando a gente faz isso, a gente está encontrando quais os valores de A que deixam essa expressão igual a 0. Todos os outros vão deixar essa expressão aqui diferente de 0, não é isso? Então, primeiro vamos encontrar quem são os valores que deixam o primeiro membro nulo, tá ok? Então, vamos resolver uma equação como a gente já conhece. Então, olha só, vamos ter aqui que o delta, o discriminante, é B ao quadrado, ou seja, 9, certo, mais 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4 é igual a 16. Então, isso aqui é igual a 25. Então, a gente vai ter aqui que A é igual a menos B, ou seja, B é 3, então, menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 5, sobre 2 vezes A, ou seja, menos 2. Então, a linha, ou a primeira solução, vai ser igual a menos 3 mais 5 é 2, 2 dividido por menos 2 é igual a menos 1. Enquanto que a segunda solução vai ser igual a menos 3 menos 5 é igual a menos 8, menos 8 dividido por menos 2 é igual a 4 positivo, não é isso, pessoal? Então, olha só, esses dois valores aqui deixam a expressão, toda essa expressão, igual a 0. Só que a gente quer os valores de A para que exista o triângulo ABC. Então, pessoal, esses valores aqui deixam os 3 pontos na mesma reta, e não é isso que a gente quer, tá ok, pessoal? Então, a solução aqui, os valores de A para que exista um triângulo, é que o A seja diferente de menos 1 e diferente, né? E esse A tem que ser diferente de 4. Então, essa aqui seria a solução do nosso problema. O A tem que ser diferente de menos 1 e diferente de 4. Beleza, pessoal? Finalizamos aqui a nossa aula. Beleza, pessoal? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um joinha e curtir a nossa página lá no Facebook. Combinado? Então, até mais e muito obrigado. Valeu!